Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui com nossa atividade, hoje no 15º episódio da primeira temporada do Anatomy in House, hoje com o professor doutor Jorge Henrique Martins Manaia, um professor, nosso decano do Departamento de Anatomia da Universidade Federal Fluminense, cirurgião geral, gastroenterológico e faz videoaparoscopia. O professor Manaia é amigo de longa data, tenho uma grata satisfação e agradeço aqui a sua contribuição com nossas atividades, que são extensões das nossas salas de aula do departamento, então ficamos muito felizes pela sua contribuição. Por favor, professor, o senhor pode dar início à sua apresentação. Muito obrigado. Bom, já que o professor Babinski já fez a minha apresentação, na verdade fui cirurgião de trauma durante muitos anos, para ser mais exato, mais de 25 anos como cirurgião de trauma, né? Tanto do Hospital Universitário Antônio Pedro, quanto do Hospital da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, do Hospital Municipal Sousa Guiar, três grandes hospitais de traumas aqui do Rio de Janeiro. E me agrada muito falar da minha área, né? De uma área que eu gosto muito, que eu aprecio muito, que é tudo digestivo, né? De uma forma geral. Bom, nós vamos falar aqui, né? Sobre a lenda de Prometeus, né? Na qual nós sabemos, né? Que Zeus acabou o castigando por entregar um segredo aos humanos, e na qual uma ave era colocada todos os dias para digerir, né? Para o seu fígado, propriamente dito, e ele se regenerar. Então, condenado ao sofrimento eterno. Na verdade, já aí na antiguidade, né? Já se tinha uma ideia da capacidade de regeneração do fígado, que é a maior glândula do corpo humano, e que realmente tem uma ampla capacidade, né? De regeneração. Né? Aqui nós temos algumas... Alguns pontos da anatomia histórica do fígado, né? Com o Pequê, Gleason, Wendel, Quineau, né? Então, desde 1647 até 1968, começando, na verdade, né? Em 2000 a 3000 antes de Cristo. Então, vejam que já é uma anatomia bastante estudada, e há muito tempo, né? Nós costumamos dizer que o fígado é uma glândula, e realmente ele é uma glândula. E a grande fábrica metabólica do organismo, né? Quem usava esse termo, a primeira vez que eu ouvi esse termo, foi em 1983. Na minha primeira aula de anatomia, que tive a honra, né? Que fosse ministrada pelo ilustre professor Rogério Benevento, um dos maiores anatomistas do mundo. E nós já falávamos das funções, né? De filtração, funções metabólicas, né? E todas as demais, né? Funções do fígado, né? Certo? Ela é uma glândula mista, endógnia e exógnia. Então, seu peso, em média, num adulto, vai de 1,5 kg, variando de 1,4 a 1,8 kg, tá certo? Ou seja, mas com uma capacidade líquida, né? Entre bilha e sangue de mais ou menos 500 gramas, o que vai, eleva o peso dele, né? De 1,5 kg a 1,8 kg, até 2,5 kg. Tá certo? Ele sofre uma atrofia com a idade, né? Uma atrofia senil. Certo? Seu diâmetro, em média, 20 a 25 cm, e uma altura de 10 a 12 cm, que nós chamamos isso de hepatimetria. Ou seja, no exame físico do abdômen, através da percussão hepática, nós já podemos fazer o quê? A medição, a aferição dessa hepatimetria, para saber se o fígado se encontra dentro dos limites da normalidade. Nós sabemos que em pacientes, por exemplo, ceniz, ele vai estar mais atrofiado. Em pacientes cirróticos também, em doenças como a insuficiência cardíaca congestiva, ele vai estar bastante aumentado. E a sua coloração, normalmente, é um marrom brilhante, com um tecido flácido, praticamente, né? Se assemelhando a uma esponja. Aqui nós temos uma fotografia de um trauma hepático, operado já há bastante tempo, na qual nós utilizamos o aumento maior, né? No retalho, na sutura, e depois nós vamos dar mais detalhes dessas lesões, né? Aqui é um ferimento, o projetil de arma de fogo, com entrada na região lombar, do lado direito, saída no hipocondro direito, certo? No indivíduo masculino. E nós vemos aqui, pela tomografia computadorizada, nós vemos um hematoma no lobo direito do fígado, com uma área de laceração, a verdade é a cela parotomia exploradora. Então, nós já vemos aqui a laceração hepática, no seu lobo direito, que é o lobo controlado através de uma manobra, chamada manobra de Pringle, né? Que você clampeia o pedículo hepático, esquemiando uma boa parte do suprimento hepático, havendo apenas refluxo das veias hepáticas, e aí você consegue ter uma hemostasia para poder fazer esse tipo de trabalho, certo? Uma ferida, né? Que aparentemente, vejam, os orifícios de entrada, né? Eram bem menores, né? Mas a lesão apresenta uma, vamos dizer assim, uma dimensão bem maior, justamente por causa dessa quantidade líquido que o fígado tem, né? Ele é um órgão parecimatoso maciço, mas com uma quantidade líquido muito grande, e os projetis de arma de fogo, normalmente, quando penetram na sua substância, eles transferem um efeito chamado hidra-choque, na qual a energia cinética é dissipada através dos vasos sanguíneos e dos vasos biliares, causando uma ampla destruição parecimatosa, e aí nós temos, normalmente, que abordar essas lesões não pelo orifício, mas por onde? Pela diretamente através da lesão, fazendo uma hepatotomia, abrindo, né? Aqui, no caso, a vesícula logo a seguir é retirada, né? Por causa desse tipo de trauma, e logo depois é feita hemostasia, e o aumento maior é muito utilizado nesse retalho para fazer a recomposição dessa área, para diminuir a hemorragia e para facilitar os processos de cicatrização, já mostrando a ampla área de regeneração. Aqui já é uma lesão no ovo esquerdo do fígado, outra lesão, mas bem semelhante, tratada da mesma forma. Então, normalmente, esses pacientes são levados à cirurgia através de laparotomia exploradora ampla, por incisão chifocubiana, que é uma incisão que, para o trauma, dá a melhor exposição do fígado. O fígado, ele é melhor exposto através de uma incisão subcostal bilateral. Essa incisão subcostal bilateral, ela é uma incisão que expõe melhor o fígado, mas ela implica, né, na emergência, em secção de musculatura, em hemostasia de vasos, o que acaba dificultando um pouco a realização na emergência. Então, na emergência, o melhor é entrar pela linha alva, pela linha branca, aonde nós já não temos mais nenhuma área de sangramento importante. Há complicações que podem se desenvolver nesses pacientes, né, são sepsis, aqui um outro tipo de paciente, também baleado, hospital central da polícia militar, né, com já amplas reoperações, né, já com decência de sutura, já em praticamente peritoneostomia, e aonde nós vemos aqui a coleção de pus, que pode, né, simplesmente através dos orifícios da ferida, se localizar de acordo com a anatomia hepática nos seus recessos, subhepático e subfrênico, tanto direito quanto esquerdo. Então, nós vemos que a anatomia do fígado em si, ela é muito importante para a compreensão dos processos patológicos, tanto traumáticos, né, quanto infecciosos, que podem acontecer na glândula. Aqui nós temos um outro diapositivo, mostrando o lobo esquerdo, o lobo direito, o estômago, né, o diafragma aqui, e aqui nós temos a secção desse lobo esquerdo, certo? Aqui o paciente, né, suturado ao bordo da ferida, né, esses pacientes normalmente têm um edema muito grande de alça, e nós acabamos, né, não fechando esse abdômen num primeiro tempo, que são pacientes que chegam em corvo olêmico, sangram bastante, nós temos que repor com grande quantidade de volume, incham as vísceras, incham todas as vísceras intraabdominais, e se você fechar, né, a cavidade abdominal hermeticamente, você vai provocar um aumento da pia, da pressão intraabdominal, e vai acabar fazendo como se fosse uma síndrome compartimental abdominal, né, aquilo que os ortopedistas veem acontecer nos membros por causa dos compartimentos faciais, nós vemos acontecer no abdômen quando nós tentamos forçar ao fechamento do abdômen. Então, isso é uma coisa aí que nos preocupa bastante, então, normalmente, ela é deixada aberta com uma proteção, né, através de uma bolsa, que geralmente é uma bolsa de urostomia, uma bolsa, né, de coleta urinária. Aqui nós temos uma, uma foda, uma lesão, também com lesão do pâncreas, do duodeno e lesão estomacal, hematoma no pâncreas, a transfixação aqui do estômago na sua pequena curvatura, aqui o pâncreas bem seccionado, né, praticamente evidenciando aqui por transparência a veia esplênica, né, ou lienal, aqui a transição corpo-caudo do pâncreas, que foi, né, amplamente comprometido, foi feita a pancreatectomia corpo-caudal, e uma, e deixou-se, né, a cabeça e o processo assinado do pâncreas, né, aqui a lesão do estômago, a perfuração do estômago, né, na pequena curvatura gástica, entrando na retrocavidade dos epíprons, ou na bolsa, né, na bolsa omental. Então, isso apenas para mostrar para vocês como é que existem aplicações, e por que que eu fiz questão de mostrar para você o trauma? Porque o trauma é a doença que mais mata a não-humanidade, não é? Então, quando nós pensamos em trauma, muitas pessoas não a pensam como uma doença, mas ela deve ser tratada como uma doença, ela é a causa principal de morte no nosso meio, se você ter ideia, hoje nós temos em torno de 50, 60 mil pessoas que morrem somente por trauma, por arma de fogo, fora os traumas, né, que nós temos aí associados, associados, a, associados a, por exemplo, acidentes automobilísticos, desquedas, né, ou outras, né, alterações, né, aqui nós temos o desenvolvimento do fígado com 32 semanas, né, 3 dias, 17 meses, e o fígado, finalmente, o fígado adulto, não é? Aqui nós temos, aqui, ó, geralmente, isso aqui é essa seta da trocada, né, a função de hematopoese, e aqui nós vamos agora ter, né, o fígado da criança, que é muito bem desenvolvido, principalmente, as custas do alvo esquerdo, por causa da circuração fetal, certo? O alvo esquerdo da criança, inicialmente, ele é bem menor, o que no desenvolvimento embrionário justifica a rotação do fígado, que nasce no mesogastro ventral, e que acaba rodando e adquirindo a sua posição profundamente no lado, né, no hipocôndrio direito, com atrofia consequente, subsequente depois do alvo esquerdo. Sua situação é sub-diafragmática, está abaixo do diafragma, recoberta em sua grande maioria pelo rebordo costal, e adentrando na região do tórax, ou seja, ele é móvel juntamente com o diafragma. Então, nós consideramos o fígado como estando numa região que nós chamamos de tóraco abdominal, certo? Então, tanto no tórax, quanto no abdômen, dependendo dos movimentos inspiratórios. Neste caso aqui, né, nós vemos que, por exemplo, na inspiração profunda, o diafragma desce, ele é puxado para baixo, e o que vai acontecer? O fígado está mais para a parte abdominal, na expiração, ele ascende. E isso tem implicações, porque o fígado, dentro daquela hepatimetria, né, de 25 centímetros no sentido lateral, de 15, 12 a 15 centímetros no sentido longitudinal, ele pode apresentar, se move, ele pode chegar até o quarto espaço intercostal, próximo à linha mamilar. E isso é interessante, porque às vezes os pacientes apresentam uma fratura de quarta costela, apresentam uma ferida penetrante de quarto espaço intercostal, e ninguém pensa em lesão hepática, e esse paciente tem o quê? Uma lesão hepática. Porque você não tem como perguntar ao paciente, bem cá, o senhor teve o trauma no momento inso-expiratório, eu acho que fica muito difícil para ele responder. E nós temos sempre que suspeitar de lesão hepática, em qualquer traumatismo torácico, em qualquer traumatismo de alta energia, em qualquer colisão automobilística, em qualquer queda, em qualquer tipo de trauma, a lesão hepática ela deve ser suspeitada. Aqui está, ele está ligado, fixado através de ligamentos, os ligamentos, o redondo do fígado, que une ele à parede abdominal anterior, que tem duas lâminas, os ligamentos triangulares, direito e esquerdo, e direito, e os ligamentos coronários, ou coroa, porque estão em volta da superfície superior do fígado. Então, macroscopicamente, logo de cara, numa visão anteroposterior, nós lidamos com o fígado como tendo um lobo esquerdo, que aqui está, e um lobo direito, separados aonde, através do ligamento redondo do fígado, e suspenso, colado ao diafragma, através dos ligamentos triangulares esquerdo, triangular direito, e dos ligamentos coronários. Ora, ele também vai estar unido ao estômago, através do aumento menor, certo? E o aumento menor é uma coisa que nós temos que levar em termos de definição, nós vamos mostrar, né, depois. Ele também é fixado, posteriormente, pela veia cava inferior, e através das veias suprahepáticas, que são em número de três, esquerda, direita e média, que desembocam na veia cava inferior, tá certo? Então, as pregas peritoniais, nós já falamos, ligamento redondo, ligamento triangular, ligamentos coronários, tá certo? São as pregas peritoniais e os ligamentos, as veias suprahepáticas e a veia cava inferior, ou seja, ele está fixado à parede posterior do corpo, nas veias hepáticas e suprahepáticas, o que confere um grau de risco muito grande no momento quando o paciente sofre uma desaceleração, desaceleração, vamos dizer, que eu estivesse com o cinto de segurança aqui na minha cadeira, o carro deu uma colisão, meu corpo é projetado à frente e o restritor, que é o cinto de segurança, me mantém seguro no banco, só que o meu fígado lá dentro continua em movimento e o que acontece? As massas laterais, lobo esquerdo e direito, podem ser projetadas à frente, até inclusive abaixo do rebordo costal e o ligamento falciforme acaba funcionando literalmente com o quê? Com uma foice e corta o fígado em dois, separa lobo direito de lobo esquerdo, então todas essas características são realmente muito interessantes em termos de anatomia do trauma e levando-se em conta que também a veia cava inferior e as veias suprapáticas estão prendendo ele posteriormente, essa desaceleração pode ser tão abrupta, tão forte, com uma energia cinética tão grande que o fígado pode arrancar as veias hepáticas e lacerar a veia cava inferior, provocando um sangramento muito grande, mas que inicialmente é contido no reto peritônico e que às vezes o cirurgião tem que tomar muito cuidado ao abordar, ah, ele pode matar imediatamente o paciente, ele pode, mas na grande maioria das vezes ele não mata imediatamente, ocorre uma laceração da veia cava que fica tamponada no reto peritônico e quando o cirurgião vai abordar, levantando o fígado, aí ele destampona a lesão e o sangramento é cataclísmico, tá certo? Então, nós temos fatores anatômicos que são esse fatorizão não anatômico que nós já comentamos que é a pressão intraabdominal ou pia, tá certo? A maior parte dele está no quadrante superior direito, no adulto, e uma boa parte também no quadrante superior esquerdo. Aqui nós temos o seu desenvolvimento embriológico através do mesogastroventral, né? Nós temos o chamado broto hepatopancreático, esse broto hepatopancreático ele acaba, né, vamos dizer assim, ele acaba levando uma grande parte das células, né, da parede anterior do intestino que vai acabar depois determinando, né, a pequena curvatura já que ela perdeu uma grande parte das suas células enquanto o pâncreas está se formando juntamente com o vaso lá no mesogastro dorsal. Então, aqui nós temos esse esquema, né, aqui seria o ligamento falsofórmico, o ligamento redondo na extremidade, aqui seria o aumento menor, que é o que vai unir o fígado até o estômago, tá certo? O aumento maior vai ser resultante dessa rotação, aqui o mesogastro dorsal, aqui no caso ligamento espleno gástrico, né, o gastro esplênico, ok? Então, nós vemos aqui quando ocorre essa rotação no sentido dos ponteiros do relógio, por quê? Porque o lobo esquerdo do fígado inicialmente recebe a maior parte da circulação, cresce muito, empurra o lobo direito para a sua direita e ele vai rodando 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio, acabam fazendo com que o estômago inicialmente que apresentava uma curvatura anterior passe a apresentar agora uma curvatura para a direita que será pequena curvatura e uma curvatura posterior que vai passar a ser a curvatura maior que ficará voltada para o lado esquerdo do paciente, assim como o vaso irá para a posição esquerda. A embriologia nos permite entender que toda essa rotação é feita nos eixos de três troncos arteriais. O tronco seria com a artéria mesentérica superior e a artéria mesentérica inferior, formando as diversas áreas de coalescência que existem dentro do peritônio abdominal. Certo? Aqui está logo após a rotação, aquilo que eu falei, o fígado adotando a sua posição do lado direito, o ligamento redondo continua preso a linha mediana, o ligamento falciforme, aqui o aumento menor que vai ser, o aumento por definição é uma prega peritonial que une uma víscera a outra víscera no interior do qual passam elementos nobres. Só que esse aumento menor ele é dividido em duas porções. Ele é dividido em uma porção que é chamada de ligamento gastro-hepático aonde não costuma passar nada a não ser o ramo motor do nervo vago para a vesícula biliar e no aumento épato do odenal propriamente dito que é o pedículo hepático aonde nós vamos ter o colédico, a porta e a artéria hepática. Então é muito importante e atrás do qual vai estar o forame epiplóico. Tá certo? Aqui está a formatura da bolsa mental da pequena bolsa ou retrocavidade dos epíplos. Tá bom? Ou pequena bolsa mental. Aqui nós vamos ter o ligamento espleno renal. Aqui nós vamos ter o ligamento gastro-esplênico que são ligamentos por definição ligamento por definição univíscera parede ou víscera víscera no interior do qual normalmente não passam elementos nobres mas notamos que as definições não se coadunam com o que está descrito que nesse ligamento gastro-hepático passam diversas artérias chamadas de artérias gásticas curtas que são elementos nobres para a nutrição do fígado e para a nutrição da grande parede gástrica da grande curvatura do estômago. Então já falamos isso aqui nós temos um plano são os planos de divisão a linha mediana que estaria aqui aqui a linha médio clavicular tá certo? Aqui é um plano para mediano qualquer mas vamos considerar aqui em pontilhado as linhas médio claviculares direita e esquerda e no momento que eu tenho o ponto de interseção tá certo? Da linha médio clavicular tá certo? Com o rebordo costal a meio caminho desse plano para mediano em torno de 2 a 3 centímetros nós temos aqui o ponto cístico é o ponto da vesícula biliar e que marca também o plano chamado de plano transpilórico nesse ponto se você colocar a sua mão a sua polpa digital a polpa digital do seu polegar comprimir e mandar o paciente inspirar profundamente o fígado descerá tá certo? E a vesícula biliar será comprimida em direção ao seu dedo em relação a polpa digital do seu polegar quando a vesícula está inflamada isso vai gerar uma dor tá certo? Que vai gerar vai acabar sendo chamada de um sinal que nós falaremos mais tarde um bocadinho então isso é indicativo de processos inflamatórios da vesícula biliar que acontece mais nos pacientes que tem doença calculosa cálculo da vesícula biliar mas que também pode acontecer muito sem cálculo principalmente em indivíduos diabéticos que por causa da micro e da macroangiopatia destruição dos vasos sanguíneos acaba fazendo colicistite que nós chamamos colicistite alitiásica colicistite inflamação da vesícula biliar sem cálculos biliares aqui nós temos então a vesícula biliar que normalmente não é palpável a não ser que você esteja em jejum prolongado mas que na inspiração profunda quando você junta a linha médica clavicular um pouquinho para dentro próximo ao rebordo costal e esse um pouquinho para dentro é exatamente a borda lateral do músculo reto abdominal na interseção da borda lateral do músculo reto abdominal com o rebordo costal nós temos o chamado ponto cístico tá bom? vamos evitar agora falar dos outros pontos pra dar tempo de nós falarmos da aula aqui nós temos por exemplo o ponto do fígado né? ponto mais alto do fígado indo até a quinta mas vai até o quarto espaço intercostal né? o quarto espaço está aqui próximo à linha mamilar aqui está ele pode subir até um pouquinho mais até o rebordo né? até a borda hepática que é o ponto c aqui é que nós medimos a hepatimetria pela percussão tá certo? em média ele pode ser encontrado um a dois centímetros abaixo do rebordo costal os bordos são finos são regulares e a característica né? e característicamente são moles flexíveis tá certo? mais próximo do apêndice chifoide maior um pouquinho mais do que dois centímetros mais próximo mais próximo do rebordo costal da borda costal menor esse espaço certo? aqui são variações de posição né? variações de posição não a variação de posição do indivíduo na verdade nós temos aqui né? a projeção anterior a projeção no dorso note muito importante a relação com a décima segunda é a décima primeira costelas tá certo? por quê? porque são costelas que podem em trauma da região lombar se movimentar e traumatizar lacerando o parêntico hepático posteriormente provocando hemorragias vultosas certo? aqui nós temos anteriormente né? posteriormente a vesícula biliar aqui né? recoberta pelo peritônio aqui nós temos um recesso que é chamado de recesso suprapático ou espaço subdiafragmático e aqui nós temos um recesso ou goteira tá certo? chamado subhepática que do lado direito vai ser chamada de goteira hepaturrenal ou espaço hepaturrenal ou foceta de Morrison esse espaço é fundamental pro ultrassonografista que ao examinar o paciente em decúbito dorsal consegue ver líquido nessa região a presença de líquidos intraabdominais sangramento pus icite ou simplesmente líquido inflamatório ela é muito percebida nesse espaço entre o rim direito e o lobo direito do fígado na goteira hepaturrenal ou espaço de Morrison certo? do lado esquerdo nós também vamos ter aqui né? a mesma coisa temos um outro espaço tá certo? e nós poderíamos até tentar chamar né? de goteira hepaturrenal esquerda mas na verdade o lobo esquerdo do fígado pode não chegar até lá então seria mais né? uma área relacionada com o baço que aqui está projetado posteriormente aqui seria a bolsa omental tá certo? novamente as fixações aqui os ligamentos coronários a sua fixação posterior a sua fixação ao estômago através do aumento menor aqui o aumento maior né? e aqui o pâncreas que é um órgão retroperitonial né? nesse caso aqui ele está no retroperitone são relações importantes aqui é que nós temos o recesso hepaturrenal que eu mostrei pra vocês ou foceta de Morrison que os radiologistas assim os chamam ok? aqui nós temos então uma tomografia computadorizada que mostra aqui o baço coluna vertebral costelas arcos costais o externo próximo do apêndice chifoide aqui nós temos a horta já com calcificações parietais tá certo? aqui nós temos o lobo esquerdo do fígado e aqui nós temos olha só o diafragma e acima do fígado nós notamos uma diferença de coloração isso é uma diferença de densidade medida pelo aparelho de tomografia computadorizada que mostra que acima do fígado entre o diafragma e o fígado esse pretinho aqui é pulmão aqui é diafragma aí nós temos aqui ó nível hidroaéreo aqui ó o preto é ar o vamos dizer assim o pontilhado mais claro é parêntimo o pontilhado mais escuro é líquido tá certo? líquido de alta densidade e aqui nós estamos então com o nível hidroaéreo mostrando que abaixo do diafragma nós estamos com uma coleção portanto subfrênica frenos diafragma tá certo? subfrênica ou subdiafragmática isso aqui é um abscesso subdiafragmático ou subfrênico coleção de pus no interior do abdômen escondida acima do fígado e abaixo do diafragma né? não me esqueço nunca do saudoso saudoso não, mas tá vivo ainda né? do grande cirurgião né? professor Guilherme Eurico Bastos da Cunha que é de quem tive a honra de ser um pilo presidente do conselho brasileiro de cirurgiões um dos maiores cirurgiões pancreáticos e hepáticos do Brasil né? que falava que todo paciente com processo abdominal né? deve ser de inflamatório abdominal deve ser investigado para abscesso subfrênico à direita é uma causa principal de febre de origem obscura em pacientes em pós-operatório de cirurgia abdominal certo? aqui nós temos o recesso ou foceta de morson no paciente em pé aqui o colo coalecido aqui nós temos a gordura peri e a gordura pararenal a cápsula gerota a cápsula hepática o reto-peritone e o suprarrenal são relações importantes tá certo? tudo aqui que eu estou falando é o que? é a relação vemos aqui agora o aumento menor certo? aqui em amarelo mostrando uma parte que nós falamos que é o que? o lesser momentum aqui é o ligamento hepatogástrico onde não passam elementos nobres da pequena curvatura gástrica onde passam os vasos gástricos direitos e esquerdos né? e aqui o aumento hepato do adenal que está unida a primeira porção do adenal aonde vai passar tá ok? o ducto hepático tá certo? ducto biliar a artéria hepática própria e a veia porta posteriormente entre os dois né? aqui o ducto colédrico certo? então mostrando o fígado no indivíduo né? no cadáver tem pressões costais apenas no cadáver no vivo não existe isso mas elas nos lembram que as costelas podem traumatizar o baço isso é um marcado uma marca importante em quem estuda no cadáver lembrar que o fígado tem relação com as costelas e que pode ser traumatizado por elas aqui nós temos o ligamento triangular do lado direito e o ligamento coronário né? direito aqui nós temos ligamento coronário do lado esquerdo e ligamento triangular esquerdo esses ligamentos tem que ser seccionados e o fígado tem que ser separado da onde? do diafragma para que nós possamos realizar por exemplo uma cirurgia hepática bem sucedida as hepatectomias as ressecções hepáticas os transplantes hepáticos são baseados na dissecção o que? desses ligamentos e aí é importante você saber lembrar olha ligamento é o que? ligamento é uma prega peritonial que une uma víscera à parede ou uma víscera à outra no caso aqui está unindo uma víscera à parede eu posso cortar ou não posso cortar? o que que diz? que passa ou que não passa elementos novos? que não passam elementos novos então eu posso seccionar com relativa segurança tendo sempre cuidado porque a anatomia apresenta variações tá bom? aqui parede abdominal anterior né? aqui as mesmas relações vamos mostrar aqui ó o ligamento triangular né? de um lado do lado direito e do lado esquerdo lembre-se que essas lâminas né? são contínuas né? lâmina né? e lâmina posterior do ligamento coronário lâmina anterior do ligamento coronário lâmina posterior do ligamento coronário isso aqui é o que se chama de área nua do fígado tá certo? aqui nós temos a veia cava inferior com a veia hepática esquerda aqui desembocando né? vejam que ela passa praticamente no interior do fígado está intimamente ligada a ela e não esqueçam que existem veias hepáticas mínimas que desembocam direto no interior da veia cava inferior prendendo ela ao fígado lembra da desaceleração aqui o pedículo hepático então todos esses ligamentos vão formar né? o aumento menor então na verdade se você falar ó o aumento menor ele é formado pelo que? pela lâmina posterior do ligamento coronário tá certo? do lado esquerdo juntamente com a lâmina o que? posterior do ligamento coronário do lado direito aí eu formo o aumento menor e aqui o aumento é para tudo ordenal certo? aqui nós temos as relações pequena curvatura gástrica primeira porção do ordenal né? aqui retirado o fígado para que vocês possam ver hepática direita hepática média né? hepática direita hepática média hepática esquerda a íntima relação do fígado como ele está preso tanto ao diafragma quanto à parede abdominal anterior através do ligamento falciforme do ligamento redondo e preso a veia cava posteriormente certo? aqui o mesmo slide e as suas relações ok? diversas formas lembra aqui ó o recesso da bolsa mental recesso superior né? da bolsa mental entrando-se através do hiato de Winslow ou forame epiplóico aqui retirado o aumento do hepatodendal porque o fígado foi retirado e aqui ficou apenas os ligamentos coronários e triangulares que unem ele a parede eu vou mostrar depois pra vocês uma ressecção hepática tá? em filme uma hepatectomia direita por videolaparoscopia e vocês vão entender bem essa parte do do ligamento tá bom? aqui nós temos ó ligamento coronário aqui nós temos ligamento falciforme ligamento redondo que é extremidade livre ligamento coronário do outro lado tá certo? deixa eu fazer aqui uma coisa que é pra vocês já darem uma olhada tá certo? vamos assistir esse filminho aqui uma hepatectomia direita tá? feita pelo doutor marcel altran césar machado num paciente que fazia uso de anabolizante esteroide com 29 anos e acabou desenvolvendo um adenoma hepático que sangrou que fez hemorragia e acabou combinando numa hepatectomia direita tá certo? numa cirurgia de grande porte aqui a tomografia computadorizada mostrando aqui o adenoma no lobo direito do fígado isso aqui é a fase arterial aqui no interior preto hemorragia daqui a pouco bem gigante pegava todo o lobo direito do fígado tá certo? aqui a fase venosa do exame mostrando as veias hepáticas você tá vendo aqui hemorragia no interior desse tumor que acabou levando esse paciente a ter que fazer uma hepatectomia direita hepatectomia direita vesícula biliar aqui afastada aqui ó tirando os ligamentos peritoniais da parte posterior do fígado lá na foceta de morris aqui a gordura para renal aqui o ligamento triangular do lado direito que vai ser seccionado tá certo? vamos seccionando aqui o ligamento triangular do lado direito seccionando o ligamento coronário aqui as artérias frênicas inferiores veja o que você vê olha a frênica inferior aqui ó que linda né? você vai abrindo olha ela aqui ó que bonitona a frênica inferior você vai abrindo bem aqui ó esse vídeo dura sete minutinhos tem mais cinco para passar aqui clampeou o pedículo hepático para fazer ali a ressecção da vesícula biliar para o pedículo hepático ficar livre tá? agora vai ser feita uma incisão bem na bifurcação do ducto biliar uma incisão logo abaixo ponto A e ponto B e vai se passar um clamp vascular para ligar tá certo? a artéria hepática direita tá bom? a artéria hepática do lado direito olha lá vai ser feita essa ligadura o fígado vai ficar azulado e aí nós vamos delimitar a área de ressecção porque mais tarde nós vamos falar na segmentação hepática segmentação de cuinô tá bom? aqui está nós fazemos uma queimadinha isso é um aparelho chamado RUC RUC mesmo de capitão gancho tá certo? e o que vai acontecer? vai ser colocado aqui nós temos os dois pontos aqui está o pedículo hepático isso aqui é a porta do fígado a porta hepática vai ser colocado um clamp vascular aqui isso aqui é o ducto cístico que está clampeado vai ser puxadinho para baixo agora vamos clampear o lado direito do fígado os vasos do lado direito a artéria hepática e vejam só olha a coloração desse lado olha a coloração desse lado como já mudou vejam que ela começa a ficar cianótica olha aqui a diferença tá bom? olha aqui a cianose porque nós clampeamos o ramo direito da artéria hepática o ramo direito da veia porta e o ramo direito do ducto hepático comum tá certo? soltou agora o clamp foi só para ver delimitar agora vai ser colocado um grampeador certo? não se assusta não isso aí sangramentozinho aí tá? ele está na verdade né? ele está na verdade aumentado em seis vezes ele paciente sangrou na cirurgia inteira 60 ml foi feito a ressecção aqui ó com o stapler com o grampeador de todo de todos os vasos do lado direito aqui a vesícula terminando de ser retirada agora nós vamos queimando a parte hepática ó no meio da vesícula biliar passa o ramo de divisão do segmento lateral e medial e nós vamos agora ó fazer com o bisturi harmônico a secção do fígado numa área que não sangre tá certo? o paciente tem que ser mantado com pressão venosa central baixa tá? o anestesista tem que baixar um pouquinho a pressão pra sangrar menos pra sangrar pouquinho e aí nós vamos seccionando aí ó o lobo direito do fígado ele vai sendo seccionado com bisturi harmônico com tesoura bisturi ultrassônico ó lá os vasos ó são queimados até que quando chegar lá atrás nós vamos ir lá em cima nós vamos encontrar a veia hepática direita e aí quando encontra a veia hepática direita né nós vamos cortando lembra que o fígado tá liberado né ó lá ó a própria pinça já vai cortando e coagulando quando nós chegamos ó lá em cima aqui ó a gasezinha colocada como limite pra gente ter o limite né do que que tá acontecendo a maior parte do lobo direito já tá seccionado agora ó nós vamos fazer o que? nós vamos seccionar aqui ó até encontrar a veia hepática certo esse é um bisturi ultrassônico encontrou a veia hepática tá bom cá está ela certo a veia hepática tá aqui ó nesse bolinho aqui vai se colocar um grampeador um stapler vascular e vai se seccionar o lobo direito do fígado cirurgia de 160 minutos é uma cirurgia grande de grande porte por causa de um rapaz que resolveu usar anabolizante pra ganhar massa muscular seccionou o lobo direito do fígado aqui está a veia cava inferior ela vai ser vista agora ó a veia cava inferior está aqui o lobo direito é colocado dentro de um saco plástico é retirado através de uma incisão como se fosse pra cesárea um fanistil tá aí o lobo direito do fígado retirado os trocados eles da vigilaparoscopia certo a incisão depois vai ser fechada né aqui estão os dois músculos reto abdominais que não precisa seccionar nenhum deles é só abrir a aponeurose anterior do músculo reto abdômen lavando vendo se tem sangramento aqui ó a foceta é a patorrenal aspirou a líquido claro não tem sangramento e agora fixar o que? porque não foi seccionado o ligamento falciforme ou redondo fixar o fígado novamente no diafragma porque senão o lobo esquerdo torce e os vasos sanguíneos acabam sendo torcidos e nós podemos ter uma necrose hepática isso aqui é uma tela de material pra evitar sangramento que nós colocamos e aqui né só um instantinho vocês vão ver aqui a colocação de um dreno tá vendo? esse dreno é um dreno siliconizado que vai aspirar algum vazamento de bile porque sempre vai acontecer um vazamentozinho aqui tá certo? isso aqui é uma tela que nós colocamos uma tela de material absorvível ela vai grudar no fígado fazendo hemostasia do fígado e ajudando na cicatrização e aí está o dreno tá um dreno corrugado um dreno de pradere tá lá paciente teve alta e tá sem terceiro dia de pós-operatório né livre adenoma com margens livre vivo sem recidiva um ano e meio após enquanto ele não usar mais anabolizante que se ele usar anabolizante ele vai acabar fazendo né uma outra né ele vai acabar fazendo uma outra lesão certo? então isso aí foi pra mostrar a vocês a importância da anatomia né nas cirurgias hepáticas né nas recepções hepáticas a anatomia é um conhecimento básico fundamental se você tiver na sua formação médica na formação profissional isso eu falo tanto pra alunos quanto pra professores que querem passar isso pros seus alunos né nesses 30 anos de experiência o que eu tenho visto se você tem uma formação básica uma boa base né ou seja um alicerce bem fundamentado em anatomia fisiologia e patologia vai sair um bom médico dessa área tá bom vai sair um bom médico dessa área então aqui nós temos lembra tudo isso aqui seccionado e olha só a recepção foi feita aqui né no meio do leito da vesícula biliar nós ainda deixamos ele com um bom segmento de lobo direito do fígado e com todo o lobo esquerdo do fígado tá bom aqui nós temos uma outra tomografia computadorizada mostrando o baço estômago rinha aorta né aqui ó tronco selico já com o ramo da artéria hepática indo pro fígado lobo esquerdo certo aqui nós vemos ó quando o fígado vem ó de repente uma lesão aqui ó comprimindo o fígado mudou a forma mudou a anatomia então nós vemos isso é o que? isso é uma metástase peritonial né obviamente tomografia não dá laudo estupatológico pra você saber que é uma metástase você vai ter que fazer uma biópsia tá certo mas se o paciente tem indicativo de tumor você já pode suspeitar disso mas lembre-se disso tomografia computadorizada ressonância nuclear magnética ultrassonografia dão diagnósticos sugestivos o diagnóstico né definitivo de tumor é dado através da biópsia da histopatologia ou anatomopatologia aqui nós temos a divisão clássica do fígado lobo esquerdo lobo direito lobo quadrado e lobo caudado tá certo aqui a porta do fígado a porta hepática e aqui a veia cava inferior e aqui a vesícula biliar no seu leito tá certo no leito da vesícula biliar aqui nós vamos ter né demonstrando aqui ó lobo esquerdo ligamento falciforme separando os dois aqui nós vamos ter ó lobo o que? quadrado tá certo? aqui atrás o caudado aqui a vesícula biliar que tá bem contraidinha aqui tá certo? ela só vai estar distendida no jejum veia cava inferior aqui atrás a horta tá certo? veia porta e aqui o ramo direito da veia porta aquele ramo que foi ligado lembra? quando o indivíduo passou o grampeador nessa área aqui tá certo? ligou-se o que? esse ramo então o paciente na verdade aquele paciente ficou o que? com o lobo quadrado com o lobo caudado tá certo? e retirou toda essa porção aqui do seu lobo direito pode viver assim professor? pode sim sem problema nenhum a regeneração hepática é muito grande lembra lá da lenda do Prometeus aqui nós temos o aumento menor lembra ligamento hepatogástrico onde não passam elementos novos ocasionalmente aqui vai passar o ramo motor do nervo vago para a vesícula biliar tem que tomar cuidado com ele né? quando for fazer essas cirurgias porque a secção desse ramo pode determinar paresia né? paralisia da vesícula biliar e propensão a formação de cálculos o indivíduo opera alguma coisa dentro do abdômen abre a bolsa mental e de repente daqui a 10 anos tá com cálculo biliar porque foi seccionado esse esse nervinho tá bom? aqui a pequena curvatura gástrica aqui a primeira porção e aqui o aumento hepatododenal e aqui o forame epiploico ou forame o mental ou forame de Winslow aonde nós temos o hiato de Winslow aonde eu entro na retrocavidade dos epípolos ou na bolsa o mental menor certo? aqui a entrada no forame epiploico no aumento menor essa manobra que eu estou fazendo aqui entre os dois dedos tá certo? se eu pegar aqui e for ver se eu introduzisse os dedos aqui indicador e polegar eu poderia o que? comprimir o pedículo hepático tá certo? comprimindo o pedículo hepático eu estaria fazendo uma manobra que nós chamamos de manobra de Pringle tá certo? essa manobra ela é usada pra diminuir o sangramento hepático nos traumas lembra aquela lesão que eu mostrei pra vocês no lobo direito no lobo esquerdo ela pode ser diminuída através dessa manobra uma simples compressão digital e aqui nós temos a tria de portal tá certo? essa tria de portal anatômica macroscópica que é formada por quem? pelo ducto né? pelo ducto biliar pela artéria hepática e pela veia porta certo? essa aqui é a manobra de Pringle no qual eu comprei uma tria de portal macroscópica tá certo? entrei pelo forame piplóico polegar e indicador comprimindo aqui veia porta o ducto biliar que é o colédico e aqui a artéria hepática própria tá certo? é diferente da outra tria de portal que vocês estão acostumados a ver né? aonde você tem ramo né? da veia porta né? da artéria hepática e do ducto bilífero tá certo? uma coisa é a tria de hepática microscópica ou de glissom e outra coisa é a tria de portal macroscópica tá certo? da artéria hepática própria da veia porta e do ducto hepático comum tá certo? a esse nível então nós temos aqui hepático comum ou muitas vezes colédico porque na verdade o ciscos acho que se junta lá em cima bem mais acima da onde nós realizamos essa manobra tá certo? então nós temos aqui a tria de portal macroscópica e a tria de glissom né? ou tria de portal microscópica o homem que revolucionou a segmentação hepática saímos daquela segmentação macroscópica tá certo? de lobo direito lobo esquerdo lobo quadrado e caudado e passamos a considerar o fígado como segmentado como um órgão que tem segmento embora ele não tenha anatomicamente pra que eu tenha segmentos eu tenho que ter septos conjuntivos eu não tenho septo conjuntivo no fígado mas funcionalmente é a mesma coisa é igual um segmento pulmonar permite recepção hepática segmentar então o cuinô foi o anatômico que brilhou nisso tá certo? nós dividimos aqui lobo direito lobo esquerdo lembra? pelo ligamento falciforme aqui nós temos a linha né? imaginária né? que está passando pelo ligamento falciforme depois nós temos uma linha que passa pelo leito da vesícula biliar até a junção da veia hepática direita com a veia cava inferior tá certo? então nós dividimos o lobo direito em dois segmentos tá certo? um segmento medial um segmento lateral e depois nós passamos um outro segmento que vai do ponto mais inferior até a emergência a transição do ligamento triangular para ligamento coronário e aí eu vou dividir em segmentos anterior e posterior tá bom? segmento anterior segmento lateral ou anterior e segmento medial tá bom? aqui este segmento lateral vai ser depois dividido em superior e inferior por isso é que nós aqui né? cirurgiões modificamos um pouquinho essa nómina que vai ser dada mais ali na frente tá certo? então aqui está ó segmento lateral segmento medial segmento anterior segmento posterior no caso aquele paciente teve que retirar o segmento posterior e o segmento anterior do fígado tá certo? e depois baseado na divisão dos ductos biliares na margem superior da divisão do ducto hepático direito e do ducto hepático esquerdo nós vamos dividir tá? em superior e inferior aí já são subsegmentos tá certo? a mesma coisa aqui na margem superior subsegmento superior e inferior a mesma coisa aqui na margem do subsegmento do ducto biliar segmento superior e inferior certo? isso vai dar essa confusão toda aqui segmento caudado lá vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 no sentido do ponteiro do relógio tá certo? aí nós vamos ter segmento lateral segmento medial né? segmento superior segmento inferior segmento medial aí aqui nesse segmento nós vamos ter um superior e um inferior e aqui no posterior um superior e um inferior a mesma coisa na parte inferior do fígado isso tem importância pra quem? os radiologistas precisam muito disso antigamente o pessoal falava não só a cirurgião sabe? o pessoal falava só a cirurgião tem que saber isso cirurgião de abdômen até que inventaram criou-se o que? a tomografia computadorizada e a ressonância nuclear magnética e a radiologia intervencionista aonde se introduz cateter faz sim embolização então os radiologistas todos tem que estudar isso com profundidade aqui estão segmento número 1 é o caudado ou logo caudado segmento número 2 tá? é o lateral superior segmento número 3 lateral inferior acho que esse diapositivo aqui é o mais didático pra vocês tá? depois nós vamos ter aqui o segmento 4A tá bom? o 4A e o 4B que são o segmento medial tá bom? esquerdo que também pode ser dividido em superior e inferior depois nós vamos ter o segmento 5 tá bom? e vai ser dividido em anterior juntamente com o 8 superior e finalmente segmento 6 e 7 posterior superior e inferior isso tudo cada um deles tem o que? ramos próprios tá certo? vejam no lobo direito os segmentos relacionados tá certo? a quem? ao anterior e ao posterior né? estão relacionados o que? a veia hepática direita tá certo? sendo que alguns também recebem contribuições aqui ó da veia hepática média tá certo? já os segmentos lateral e medial estão relacionados com a veia hepática o que? esquerda sendo que os segmentos 5, 8 e 4 também tem a ver com a veia hepática média tá certo? aqui é o mais do mesmo aqui está em tomografia como é que nós vemos? caudado 2, 3, 4, 8, 7 na superfície inferior na superior vendo de cima 7, 8, 4A e 2 tá certo? aqui a importância da relação com o pâncreas com a veia mesentérica superior né? o processo assinado do pâncreas passando posteriormente a esse nível aqui né? nós dizemos que é o colo do pâncreas né? cabeça processo assinado colo do pâncreas corpo e cauda pancreática aqui a artéria visplênica veia mesentérica inferior veia mesentérica superior veia mais trabalhosa dentro do abdômen é essa aqui para o cirurgião geral é pior tratar uma lesão de veia mesentérica superior do que tratar uma lesão de porta uma lesão de cava ou uma lesão de aorta né? o plexo que está em volta o mesentério que está em volta dificulta muito a abordagem e infelizmente costuma né? a lesão dessa veia costuma muitas vezes cursar com necrose intestinal ampla e o paciente ficar com síndrome intestinal curto aqui só para revisar a artéria hepática né? no caso né? a artéria hepática aqui certo? sendo hepática comum ok? a artéria hepática comum emitiu aqui ó a gastro ordenal passou a ser a artéria hepática própria vai emitir a gástrica esquerda a gástrica direita nasceu aqui né? a gástrica esquerda perdão vai emitir a gástrica direita e a gástrica esquerda emitiu aqui do tronco celíaco quando ela sai do tronco celíaco não é sempre e aqui nós temos a emissão tá? de uma artéria que é a artéria cística aqui nós temos a formação de um triângulo tá certo? triângulo hepatocístico ou triângulo de calor ou de bul de calor tá certo? os dois escreveram cada um limita de uma forma cada um limita de uma maneira é importante para a dissecção na cólicistectomia aqui nós temos né? o ducto cístico e esse espaço aqui é o espaço que nos permite fazer a dissecção para ligar a artéria cística né? clampear ela aqui e clampear o ducto cístico e fazer a cólicistectomia ok? aqui uma cólicistectomia por vir de laparoscopia tá desembaçando a lente tá? quando entra dentro do abdômen tem o frio do CO2 né? é o fogo londrino a gente vai em cima do fígado dá uma esfregada e pronto recupera aí você vê o fígado ó bordo redondinho bonitinho aqui ó ligamento falciforme é um ligamento redondo aqui nós temos aderências da foceta hepatorrenal tá certo? aqui nós temos né? aderências que vão ser todas elas ó depois retiradas os trocáteres né? estão entrando no interior da cavidade o triangular direito tá aqui eles não precisam ser seccionados é um vídeo rápido aqui ó nós temos a vesícula biliar funcionando pelo infundíbulo vamos abrir né? o meso aí da vesícula biliar a pinça quarta e com a agulha nós vamos devulsionando certo? aqui fazendo a devulsão pra identificar o infundíbulo né? do ducto cístico e localizar o ducto cístico em si tá bom? aqui a vesícula biliar sendo tracionada a artéria cística vista por transparência pequenos vasos são retirados do caminho tá certo? aqui ó a vesícula está dobrada o infundíbulo da vesícula dobrado sobre si mesmo e aí nós vamos ver aqui ó a identificação ó dá uma coaguladinha nos vasos pequenos que estão sangrando e riga e nós vamos ver aqui agora ó deixa eu dar uma parada aqui olha só artéria hepática artéria cística e aqui o ducto cístico aqui nós temos um triângulo tá certo? um triângulo aqui ó formado pelo fígado formado pela artéria hepática formada pelo ducto cístico nós temos aqui a artéria cística então vai ser procedida a ligadura do ducto cístico já que a vesícula vai ser retirada grampeador colocou grampo 1 grampo 2 pra baixo sempre 2 grampos ligou a artéria cística 1, 2 ligou mais 1 pra baixo tesoura vai vindo aí ó cortou o ducto tá lá ó a bile saiu amarelinha cortou a artéria agora levantou a vesícula e vai descolar ela do leito biliar olha lá vai descolar o peritone com um ganchinho chamado RUC ele vai cortando e coagulando e vamos descolando aí ó a vesícula né do leito hepático lembra que sempre pode ter pequenos vasos né que vão do fígado para a vesícula biliar né inclusive ductos biliares né seios de roctans que acho ductos de lústica né que podem estar presentes aí nessa região então vai sendo feita aí a retirada da vesícula biliar vai ser retirada normalmente pela cicatriz umbilical olha lá você vai mudando ela de posição vai retirando e vai deixando o leito da vesícula biliar aí ó sem peritoneozinho aí ó vai pegando vai ressecando até que você retire finalmente a vesícula biliar e depois você vai fazer uma revisão da hemostasia tá ó lá revisa a hemostasia coagula pontos que estiverem sangrando ou que vocês tiverem dúvida tá bom e pronto terminada a cirurgia a gente bota uma gasezinha para ver se está vazando bilho ou sangue alguma coisa a gase ó tá vendo mostrou ali um sangramentozinho ali naquela área que vai ser prontamente coagulada botou a vesícula dentro de uma bag ou sai pelo umbigo ou sai pelo epigástrio tá bom aí no caso está saindo pelo epigástrio a vesícula pequena tranquila vai ser retirada aí pelo epigástrio tá bom você bota ela lá fora abre aspira o conteúdo dela bota a pinça tira o cálculo que está dentro dela e aí finalmente você consegue puxá-la ok então com isso né vocês já viram aqui algumas importâncias né que nós temos no triângulo hepatocístico aqui ó logo o que quadrado do fígado tá certo acima né o ducto cístico aqui ó o ducto hepático comum o ducto hepático a esse nível e aqui nós temos o ducto cístico então aqui nós temos o triângulo hepatocístico tá bom onde eu encontro o ramo direito da artéria cística por que que eu tenho que saber isso é importante que nessa dissecção pode ocorrer se o cara fizer com muita pressa o cirurgião estiver meio apressado ele pode romper essa artéria e aí vai sangrar obviamente e qual é a manobra que nós podemos fazer um pringo laparoscópico você introduz um clamp vem aqui no hiato de Winslow e clampeia aqui esses elementos parou você localiza a artéria parou o sangramento cauteriza ou coloca um clampzinho nela tá bom aqui são as variações né da segmentação hepática tá certo nós temos aqui várias né é várias opções eu ia falar várias variantes é redundante tá certo aonde você pode ter até 25% né de anomalia né de ocorrência pra uma origem anômala né da artéria do segmento medial tá bom e aqui de outros aqui um trabalho né publicado pelo professor Márcio Antônio Babinski que está hoje supervisionando a aula tá bom origem e custos anômalos das artérias hepáticas um relato de caso né aonde nós estamos vendo aqui a veia porta aqui nós estamos vendo a artéria hepática esquerda né aqui nós estamos vendo a gásca esquerda e nós estamos vendo aqui os ramos né saindo separadamente tá certo tanto o ramo direito quanto o ramo esquerdo aqui ó saindo separadamente bem antes da porta hepática tá bom aqui também uma veia hepática acessória né relato de caso de veias hepáticas acessórias aqui a este nível tá bom um trabalho no qual o professor Babinski também né foi o idealizador do trabalho na qual estou eu o professor José Cavazó e Lazoli o William Alberto Amaral Ribeiro que hoje já não é mais professor tá aposentado da Universidade Federal Fluminense mas essas veias hepáticas acessórias ou também chamadas por alguns de veias hepáticas mínimas né elas são muito importantes quando você lida com a hepatectomia quando você vai tracionar o fígado quando você está realizando cirurgia hepática que você puxa o fígado para baixo que você vai fazer uma hepatectomia essas veias hepáticas mínimas notem elas se ligam diretamente a veia cava inferior e elas podem romper a parede lateral da veia cava inferior provocando uma hemorragia catastrófica tá bom aqui são os tipos né variações das ramificações das artérias hepáticas direita e esquerda né que o que pode acontecer são vários tipos de 1 a 4 o mais comum é o tipo 3 é o tipo 2 tá certo é o tipo 2 que é o tipo B que é esse aqui tá certo mas isso aí é mais para o cirurgião aqui nós temos a circulação corta né lembra que a área de ressecção né daquela hepatectomia aqui a mesma coisa lembre-se que a veia porta embora seja uma veia né e curse com o fluxo sanguíneo venoso o volume de sangue hepático derivado da veia porta é em torno de 80 a 90% ao passo que o volume de sangue levado pela artéria hepática é apenas de 10% em média podendo chegar a 15 no máximo 20% mas em média 10% o que nos leva a pensar pois se eu ligar a artéria hepática o fígado pode necrosar nem sempre a veia porta com o volume de sangue que vem do intestino sendo tão grande o fígado tem capacidade de ser oxigenado somente pelos ramos da veia porta e ao passo que se você ligar a veia porta e deixar só a artéria hepática muitas vezes esse fígado vai necrosar e precisar ser ressecado então lesões às vezes da veia porta são mais graves e necessitam ser reparadas com mais urgência do que lesões da artéria hepática com mais cuidado melhor dizendo urgência tem as duas lembra aqui que eu falei do baço só para comentar olha aqui os vasos gástricos curtos aqui é o que? o ligamento gastro hepático e aqui nós temos as veias gástricas curtas são vasos nobres e muitas vezes podem ser arrancados aqui sobretudo em traumas que o estômago esteja cheio desaceleração do estômago um estômago cheio no indivíduo normal pode ter um litro um litro e meio num super obeso pode ter até quatro litros e meio de conteúdo então rasgando essas artérias você pode levar a uma gastroparesia essas veias e essas artérias aqui você pode levar a uma gastroparesia do estômago o estômago dilata fica fino e você não consegue estruturar e às vezes por causa de um trauma desse você tem que arrancar o estômago do indivíduo aqui a relação íntima da veia mesentérica com o colo aqui o ducto pancreático que nós vamos falar um pouquinho de via biliar daqui a pouquinho tá certo? via biliar hepático direito hepático esquerdo aqui nós temos já a formação do hepático comum aqui o ducto colédrico já abaixo depois que recebe o cístico passando por trás da porção do adenal pra desembocar na altura da papila do adenal na segunda porção do adenal ok? aqui é o que eu falei pra vocês ducto hepático comum aqui ducto colédrico após o cístico vindo aqui a desembocar juntamente tá certo? juntamente aqui são vias nervosas tá bom? mas nós vamos ver aqui vamos representar aqui depois juntamente com o ducto pancreático na papila do adenal maior tá certo? que fica na segunda porção do adenal na sua parede medial e que frequentemente tá dentro de um divertículo do adenal divertículo é uma falha da musculatura que permite que naquele lugar haja apenas mucosa essas papilas intradiverticulares são extremamente difíceis essa área é a área comum dos chamados tumores periampulares tá? isso aqui é chamado de ampola tá? ampola hepato pancreática ou ampola de váter tá bom? e você pode nesse nível aqui ter as patologias chamadas tumorações periampulares ou ter não é? a patologia né? chamada tumor da cabeça do pâncreas né? obviamente mais comum em fumantes tá certo? mas que pode acometer uma ampla parte da população a dor da via biliar ela é bem referida né? e do pâncreas ela é bem referida através dos nervos esplânclicos tá certo? ela é bem referida aonde? no hipocôndrio direito tá certo? também referida no ombro direito através de fibras que seguem via nervo frênico e é referida no dorso na região lombar tá certo? então esse tipo de dor é dor normalmente da via biliar ou da via hepato-pancreática sendo que o pâncreas apresenta uma característica né? de ter uma dor chamada dor em barra que ela atravessa a região anterior em todo o trajeto do pâncreas já que ele se dirige né? obliquamente da direita para a esquerda de baixo para cima indo do hipocôndrio direito tá certo? do quadrante superior direito até o quadrante superior esquerdo próximo ao baço aqui drenagem linfática tá certo? que nós não vamos entrar agora nesse nesse íntere porque senão não vai dar tempo para vocês fazerem perguntas é um tema bastante amplo tá certo? aqui são os tipos de metástases hematogênicas né? nós sabemos que as metástases né? podem ocorrer né? por via hematogênica ou por via linfática tá certo? as metástases do câncer de pulmão ocorrem por via hematogênica frequentemente para o fígado para o rinho para os ossos e para o cérebro né? o fígado normalmente ele dá metástase hepática para os pulmões certo? aqui nós temos os rins normalmente dão metástase pulmonar tireoide da metástase pulmonar né? nós também temos o rin dando metástases para ossos como fêmeros tumores intestinais né? através da veia porta para o fígado então o conhecimento da anatomia vascular dos órgãos abdominais é importante para você saber né? localizar as metástases isso é bem importante certo? aqui nós já tínhamos falado né? do abscesso subfrênico colocação de dreno aqui abscesso subepático né? no recesso epatorrenal tudo isso pode ser feito né? a medicina tem uma frase que fala ubi pus ibevaco aonde tem pus tem que tirar tem pus não adianta dar antibiótico não vai lá e drena se não drenar não adianta que não fique curado tá? quem pensa em tratar abscesso com antibiótico tá redondamente enganado não não eu vou dar antibiótico para limitar o processo vou dar antibiótico você faz antibiótico sim se o paciente tiver muito mal séptico você tenta dar uma melhoradinha nele para pegar um melhor movimento cirúrgico mas se não tirar pus não adianta antibiótico não vai agir aonde tem pus e aqui dentro só tem célula morta mas na cápsula do abscesso está lotado de bactérias mandando emburdoceptico para tudo quanto é lugar tá bom? aqui são os exemplos de abscesso subfrênico exemplo de dor né? aqui nós temos um traumatismo com descapulização do baço aqui ó hemorragia efusão do tumor pulmonar que pode dar transudar através do diafragma e deixar esse tipo de hemorragia em cima do fígado aqui uma lesão de lobo esquerdo suturada e reparada com aumento certo? sintomas específicos do acometimento da via biliar por tumoração é a icterícia olhos amarelados tá certo? tem que ser diferenciada a hipercarotenemia que é o consumo do excesso de caroteno porque caroteno certo? não faz coloração de esclerótica tá certo? então esclerótica não tem coloração por caroteno então tá com escleróticas amareladas isso chama-se icterícia tá bom? aqui só o abisco sabe explicar porque só ele é formado em medicina tradicional chinesa depois nós vamos pedir uma aula aqui pra ele falar os pontos de acupuntura relacionados a isso certo? suficiência hepática achando telasma né? mostrando acúmulo de colesterol abdominais cíticos são sinais de insuficiência hepática o exame do fígado né? dois tipos de palpação né? palpação engarra palpação digital método de matia inspiração com relaxamento muscular certa hipertensão porta você vai ter que procurar circulação colateral cabeça de medusa varizes esofagiando de fundo gástrico doenças hemorroidárias tudo isso relacionado nessa ferida por quê? se tiver aumento da pressão na veia porta vai se desenvolver através das gástricas esquerdas e direitas sobretudo da gástrica esquerda dilatação das veias cardioesofágicas tuberositárias que se comunicam com as esofágicas inferiores e formam varizes de esôfago vai haver né? aumento da pressão na veia esplênica dilatando as veias gástricas curtas formando varizes de fundo gástrico essas varizes normalmente rompem e causam hemorragias monstruosas né? vai haver dilatação na veia mesentérica inferior que se comunica através das retais médias né? com os plexos com os plexos né? retais inferiores e médio e aí você vai ter a formação de doença hemorroidária então tudo isso aqui em termos de insuficiência hepática de trombose da veia porta por exemplo também abdômen acítico com veias presentes abdômen acítico chamado também abdômen de batraca né? que é o acúmulo de água livre no peritônio tá certo? aqui nós vemos o abdômen acítico mostrando inclusive a proteção de hérnias demonstrando hérnias né? justamente porque se acumula né? dentro do do abdômen um macete é você colocar em pacientes magros em obeso assim não há nem necessidade em obeso não em acítico assim né? você coloca a mão no meio mão parada do outro lado e dá uma pancadinha do outro lado né? a onda se propaga no líquido e você vai sentir a onda chegar na ponta do teu dedo esse chamado sinal do piparote aqui um fígado mudado de textura né? aspecto todo nodular né? aqui nós temos múltiplas metástases hepáticas pode ser derivado até de um fígado fígado cirrótico que depois evoluiu para um fígado né? tumoral certo? aqui não vou entrar no caso da da coisa aqui uma tóraco gastrosquise né? quando nasce o defeito de fechamento da parede então aqui nasceram não somente as vísceras abdominais mas todas as vísceras torácicas nasceram fora da caixa torácica abdominal obviamente incompatível com a vida né? isso hoje em dia pode ser corrigido intraútero se você fizer ultrassomorcológico e notar né? que existe né? esse tipo de defeito ele hoje pode ser corrigido com cirurgia intraútero né? aqui uma fetopatia através de uma doença chamada listeriose né? cartatela listeria monocitogênese então aqui nós temos cistos congênitos do fígado né? a segmentação obviamente nos ajuda tá certo? aqui fígados atrésicos a formação de um lobo de rídeo são variações e as vias biliares aqui ó passando por trás do duodeno ducto colédico né? entrando na cabeça do pâncreas porção supra-duodenal retro-duodenal intra-pancreática e intramural recebendo aqui o ducto pancreático principal tá certo? então aqui ó cálculos podem migrar podem ser formados na vesícula biliar por um distúrbio né? do equilíbrio micelar de água lecitina e colesterol se formando a este nível esses cálculos podem migrar obstruir o ducto cístico causando colicistite ou podem ser jogados no interior do ducto colédico obstruí-lo e causar o que? ecterícia com colangite porque pode haver conteúdo contaminação do conteúdo intestinal através dessa ascendência de infecção ascendente ora um argentino chamado Acosta ele fez uma pesquisa e peneirou fezes de pacientes que tinham cálculos e viu que a maioria dos pacientes elimina cálculo por aqui sem nunca obstruir o ducto biliar ou seja uma minoria provoca obstrução do ducto biliar e às vezes do pancreático quando ocorre também obstrução do pancreático enzimas pancreáticas inativas que só são ativadas aqui ocorrendo refluxo do conteúdo do adenal aqui pra dentro pode acabar determinando ativação de enzimas pancreáticas e uma pancreatite aguda tá bom? deixa eu agora mostrar pra vocês aqui mais um videozinho tá certo? isso aí é preparado para uma endoscopia tá? peça bucal introduziu o seu endoscópio na boca vai se passando né pelo recesso faríngeo posterior passou entrou no estômago duodeno visão lateral o aparelho tem localiza a papila duodenal tá certo? localizou a papila duodenal aqui tem um cálculo preso dentro do colédico certo? essa papila duodenal maior pode ter a menor aqui em cima tá certo? a secreção ó pilio pancreática normalmente está saindo com essa obstrução pode estar represado o paciente pode estar com icterícia introduz um fio guia esse fio guia elevado até lá em cima ok? passa pelo cálculo e aqui nós temos uma coisa chamada esfinterótomo tá? vai fazer uma esfinteroplastia vai seccionar aqui a papila aqui eu vou jogar um meio de contraste pra quê? pra contrastar a via biliar e mostrar que existe cálculo a esse nível tá? nesse momento eu paro o vídeo um bocadinho tá certo? minimizo aqui pra vocês e mostro aqui ó um exame real ó o endoscópio entrou contrastou a via e aí ó mostrou a via biliar até aqui ó a vesícula com múltiplos cálculos dentro e mostrando aqui ó falhas de enchimento e aqui o ducto de virson bem visível tá certo? vamos aqui né? então localizamos aqui ó o cálculo tem o esfinterótomo vamos jogar contraste lá pra dentro né? o esfinterótomo ó cortou tá certo? cortou aqui a papila do adenal depois nós vamos mostrar abriu aí eu passo um balão depois ó insuflo o balão depois do cálculo e arrasto o cálculo o que? pra fora ó jogando ele no interior do intestino tá certo? quando nós temos né? a observação de um tecido estranho né? nós temos que biopsiar ó aqui tem um tecido estranho no ducto pancreático que tá causando compressão estreitamento do ducto pancreático principal isso é uma estenose que você pode biopsiar por ultrassom endoscópico biopsiou essa lesão aqui ó pode se botar uma prótese se for maligna ou não você pode colocar uma prótese aqui a mesma coisa um tumor comprimindo o ducto colédico você pode colocar uma prótese aramada um estente da mesma forma que você coloca no coração você coloca aqui permitindo o fluxo biliar são métodos paliativos pra desobstruir as vias dar melhor condição ao paciente permiti-lo fazer uma quimioterapia tá certo? para que haja citoredução do tumor ou apenas o tratamento paliativo para que haja uma redução para que o paciente tenha maior conforto de vida ou fazer uma quimioterapia pra que depois esse paciente possa ser submetido à cirurgia tá certo? aqui nós já falamos da papila aqui nós temos então o colédico intrapancreático aqui o ducto principal pancreático principal e aqui nós temos o que? o ducto pancreático acessório de Santorini que é o da papila menor que normalmente está 1,5 a 2 centímetros acima da papila maior do adeno tá bom? são remanescentes de fusão do pâncreas ventral com o pâncreas dorsal certo? aqui nós temos que ter cuidado né? porque quando nós realizamos aqui a papilotomia nesse ponto tá bom? nós podemos perfurar o duodeno e não perceber e causar uma síndrome chamada síndrome da janela aberta então nós não podemos caminhar muito no interior do duodeno quando nós fazemos a papilotomia tá bom? que são os tipos né? que nós podemos ter né? de ducto colédico que pode ser abraçado ou não completamente pelo pâncreas aqui nós temos né? o esfíncter da papila o esfíncter da ampola o esfíncter do colédico e o esfíncter da onde? do ducto pancreático tá bom? nessa área aqui lembra? quando você vai fazer o corte nós entramos aqui ó nesse sentido ó nós tendemos a ir ó no sentido do ponteiro do relógio como se fosse entre uma e duas horas nós nunca entramos ao meio dia tá? nós vamos mais entre de uma até as três horas da tarde por quê? porque se eu entrar nesse sentido aqui existem falhas mucosas olha só a musculatura longitudinal e circular elas deixam uma falha e nessa hora aqui se eu entro muito pra cima eu posso ó cortar essa mucosa e formar uma síndrome chamada síndrome da janela aberta vai vazar conteúdo intestinal e vai vazar enzima pancreática ativada no interior do duodeno para o retroperitone isso vai fazer uma digestão do retroperitone e geralmente é incompatível com a vida aqui nós temos os esfíncter separados né? aqui nós temos vejam é uma extensão pequena dois e meio centímetros né? aqui dois e meio a três centímetros praticamente o esfíncter um esfíncter dois esfíncter da ampola né? e aqui nós temos o esfíncter do vírgula tá bom? o esfíncter do ducto colérico são dois um superior e um inferior aqui o exame mostrando o ducto biliar aqui o ducto pancreático principal mais um detalhe e vamos minimizar aqui e só vou passar um vídeo rápido de uma papilotomia pra que vocês vejam como é que ela é feita tá? aqui olha bem aqui eu tô vendo ó colangiografia peroperatória vem o colédico aí aqui ó essa imagem arredondada ó e o pretão aqui ó esse é o cálculo que tá preso dentro do colédico tá? então fez a colangiografia agora nós vamos ó entrar numa papila tá dentro de um divertículo tá? divertículo safária ó cateterizou a papila essa é a alça de papilotomia ela tá virada ó aqui ó ele tá virando ela ó pra uma três horas da tarde ó lá ó tá virando e daqui a pouco né? ó lá ele tá fazendo primeiro a colangiografia mostrando o cálculo e agora ele vai queimar ó queimando aqui a papila ó abrindo a papila do adenal tá abrindo a papila do adenal né? lembra que essa papila aqui ela tem uns cinco milímetros ele não vai passar mais de meio centímetro disso aí não se ele passar mais de meio ou um centímetro se fizer uma papilotomia muito ampla ele corre o risco de fazer assim na janela aberta tá bom? ó lá ele tá vendo se tá amplo se tá saindo bile e já já ele vai passar aquele balão lá em cima pra aqui ó agora ele tá tentando ó vai tirar o cálculo ó lá ó ó o cálculo aqui ó como é que o cálculo puxou olha o pretão aqui ó ó o cálculo vindo aqui ó ele tá puxando passou um basquete tinha uma alça metálica lá dentro ó e está tentando tirar o cálculo aí ó parir o cálculo ó lá ó pronto saiu o cálculo da via biliar pro interior da luz intestinal todo ele que tava dando a obstrução e agora a papila aí ó ficou aberta ó a papila ampla lá dentro do divertido até ver oleigh ele vai ficar não é Obrigado.